Mas o Fuzzy Finder aqui desse jeito, deixa eu colocar de novo aqui, ó, de baixo pra cima, sabe, isso aqui tá feio, né, tá complicado. E eu também não tô mostrando informações sobre os meus arquivos, o que é uma coisa que eu comecei falando do file, justamente porque eu quero ver informações sobre esses arquivos e pastas que eu tô navegando. Então vamos trabalhar em cima disso. Primeiro vamos deixar o Fuzzy Finder um pouco mais bonito. Faz assim, sozinho, ele é meio complicado. Eu vou criar aqui umas duas variáveis locais. Eu vou criar uma só primeiro, porque depois eu vou falar de uma outra coisa, tá? Opts, são as opções dele. É mais fácil a gente trabalhar com essas opções assim, fora do comando, porque isso aqui costuma ficar muito longo, tá? Então eu só separo e coloco aqui, ó, opts, certo? A primeira opção que eu gosto é pra ele, em vez de mostrar, em vez de mostrar assim, de baixo pra cima, ele mostrar de cima pra baixo, que então é o Reverse. Menos E pra dar correspondência exata. Por que correspondência exata? O que eu não mostrei pra vocês é o seguinte, eu quero ir pra pasta Git, eu posso começar a digitar Git, você tá vendo, ó? E ele já seleciona, aí eu já só clico aqui. Se eu quiser ir pra Shell, é só começar a digitar SH que ele já vem, entendeu? Quero ir pra 3, ó. Eu posso navegar pelo teclado muito mais rapidamente. Então, a correspondência exata e insensível... Ah, eu não tô aqui. Insensível à caixa, ao caso, à caixa, tá? E tem um lance legal também, que é o Tie Break Begin, que é uma opção que eu gosto muito. Tá? Que... Tie Break igual a Begin. Porque ela coloca as correspondências mais próximas do que eu tô digitando, nos primeiros resultados da lista. Tá? No caso de Reverse é primeiro, né? Entendeu? Mais próximo do Prompt. E o próprio Prompt eu posso definir aqui, tá? Prompt. E esse Prompt eu vou colocar apenas dois pontos. Só dá pra colocar um... Ah, não. Dá pra colocar texto, inclusive, aqui, né? Dá pra colocar, por exemplo, ó. Pesquisa. Tá? Vamos ver se funciona assim. Pesquisa, dois pontos. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Tá vendo? Com Prompt, ficou de cima pra baixo. Agora, se eu começar a digitar ID, ó, eu consigo chegar mais rápido, visualmente mais rápido, aos meus resultados. Tá vendo? Ó, Git. Ele vem antes de Git Config. Esse tipo de coisa. Beleza. Isso aqui já ficou legal, já ficou super bonito. Mas eu tenho uma outra opção aqui no Fuzzy Fire, que é a opção matadora dele. Que são as... É uma janela de preview. Basicamente, quando eu tô selecionando aqui qualquer coisa, eu tenho condições de executar um comando que me mostre informações com base no que estiver sendo selecionado aqui no instante, aqui, nesse momento. Que estiver na setinha vermelha ali da esquerda. Isso vai ser temporariamente lido e eu posso utilizar pra executar qualquer comando. Inclusive, funções minhas. Só que aí precisa de umas pequenas mudanças que eu vou mostrar como é que faz. Tá? Mas, basicamente, essa é a função matadora. Eu vou mostrar aqui pra quem não viu ainda. Vai ficar meio lento, porque o notebook é muito lento. Mas olha aqui, ó. O F-PKG é um script que eu fiz pra navegar por todos os pacotes do Debian. Mas olha aqui que legal. Carrega a lista de pacotes. O que é relativamente rápido pela quantidade, tá? É mais rápido do que uma atualização do Fedora. Mas tá aqui, ó. 60 mil pacotes lidos. Todas as informações deles aqui listadas. E olha que interessante. Eu vou mudando aqui, ele muda embaixo. Ó. Na mesma hora, me dando as informações sobre o pacote. Isso é um comando que tá sendo executado. E eu tenho essa pré-visualização das informações dos pacotes. E aqui, ó. Dá pra ler completo. Não é só... Não é só uma partezinha. Isso aqui. Né? Você pode fazer uma consulta. Eu tenho um outro aqui. Deixa eu ver se é o MP. Que são as páginas do manual. Olha aqui, ó. Todas as 4.461 páginas do manual. Quero fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o FuzzFinder. Tá? Ele tá aqui. Vai demorar um pouco mais de carregar. Como eu falei. Eu tô no SSH de um notebook lento. Mas, ó. Eu posso ler o manual daqui mesmo. Você tá vendo? Então, tem uma... Uma... Aliás, fizeram, né? O Macho. Macho Man. Vocês viram isso, não? É um script chamado Macho. Pra você ler o Man com o FuzzFinder. Tá? Então, essa... Pra fazer essa janelinha de previsualização. Antes da gente fazer a nossa pausa. A gente usa aqui uma configuração primeiro, né? Eu vou dizer que ela... P.Win de PreviewWindows, tá? Window. Ela vai ter... Ela vai ficar... Deixa eu só escrever, que se não falar, escrever vai ficar complicado. Ainda mais quando é uma coisa assim que eu tenho que ficar lembrando. Preview-Window. Acho que é isso. É. Igual a... Aí eu digo a oposição. Eu quero que ela fique embaixo. Por isso que eu coloco Down. Se quisesse em cima, seria Up. Seria Left ou Right. Pra esquerda ou direita. Tá? Eu vou colocar Down. Por causa do espaço que a gente tem aqui. Tá? Dois pontos. E o tamanho. O tamanho que eu quero pra ela. Vamos colocar só 40%. Ó, caramba. O 5% e o 1% são na mesma tecla. Por isso que vocês estão vendo o 5% ali toda hora. Tá? Então, eu configurei ali. Se eu colocar aqui agora, ó. Eu já tenho essa configuraçãozinha também feita. Tá? Então, isso aqui já vai uma dica. E eu vou te dar outra dica ainda. Pra não evitar qualquer conflito, ó. Coloca local aqui, né. Então, essas variáveis agora só são vistas dentro da minha função search. Deixa eu fazer um teste aqui sem nada. Sem fazer nenhum comando de preview. Porque ainda falta isso, né. O comando do preview. Que essa é a parte que vai ficar interessante. Tá aqui, ó. Não tem preview nenhum. Não tem comando. Mas tá tudo configurado. Beleza. Aliás, eu vou tirar essa pesquisa aqui. Porque no caso aqui, a gente não tá pesquisando, né. A gente tá navegando. Tá? E dá até pra usar aqueles caracteres unicode de pastinha. Se você quiser e tal. Dá pra fazer essas coisas todas. Bom, eu vou deixar desse jeito. Vamos fazer agora o comando. Qual é o comando que eu quero usar de preview aqui? E aí eu tenho que entrar com a opção, aí sim, dentro do FZF. Por isso que eu falei que fica longe, né. Que é o preview. E aqui tem que ser nessa linha mesmo, que ela é meio complicada. Basicamente, eu quero a minha... Eu quero que seja feita a função formateInfo, correto? Eu vou escrever de uma vez, mas não vai dar certo. Depois eu explico. FormateInfo. Tá? E essa função formateInfo, ela vai ter como parâmetro dela o quê? O... Não. Sim. Seleção do usuário que vem aqui pelo próprio FuzzFinder. Mas qual é o comando que a gente viu que dá a informação que vai ser formatada? É o comando File, certo? E aí sim, o File é que vai precisar receber o arquivo, né. O nome do arquivo. Que vem daqui da própria seleção do FuzzFinder. Naquela lista que ele vai gerar. Pra isso, ele disponibiliza pra gente um Placeholder. Que é esse abre e fecha chaves. Tá certo? Tá certo? Esse abre e fecha chaves. Ele vai receber o que eu estiver selecionando aqui na minha listinha na hora que eu executar o FuzzFinder. Ok? E como a gente viu antes, né. Isso aqui precisa se vir entre aspas, porque vai ser formatado, né. Ainda tem isso? Né. Então, isso aqui vai precisar ser formatado. Então, ele tem que ficar entre aspas. Bom, esse é o comando que eu quero executar. O problema é que isso aqui vai acontecer dentro de um subshell, tá. Esses comandos, eles são executados dentro de um subshell. E aí eu vou matar a curiosidade de um monte de gente. Como que eu passo um determinado, uma determinada variável ou uma função para o processo filho do meu script? Processo pai, já vimos que é complicado. Não vai dar pra fazer. Mas pra processo filho dá. Como que eu passo um valor para o processo filho? Comando, exatamente. E eu posso fazer o export para funções também com a opção "-f". Então, export "-f", formate info. Portanto, a partir do momento que eu chamar esse formate info aqui nesse subshell, tá. Ele vai estar lá, esperando por ele. E vai estar disponível. Ok? Aqui está quebrando linha, tá. Por causa da largura, mas é uma linha só de comando. Às vezes eu posso usar assim, né. Eu não preciso de tanto. Vamos ver se isso deu certo antes de dar a nossa pausa para o lanche, né. Passa para o recreio. Já deve dar algum caldo aqui. Ainda não faço nada com esse camarada, mas já deve dar algum caldo. Vamos ver. Olha lá. Já deu. Olha ali. Diretório, UTF-8, Unicode Text. Está tudo funcionando 100%. Se for... O que acontece, né, nesse caso, se eu não determinar... Aqui eu estou falando se for diretório, né. Mas se for arquivo e der enter, pode dar problema. Então, eu vou escolher um diretório aqui. Vou pegar o diretório... Diretório Gits. Tá. Só para a gente testar isso, ó. Curso de Shell. Aula 3. Exemplos. E tudo isso está aqui com... Olha só. Quanta coisa legal, ó. Aqui, ó. Um vídeo MP4. Documento OpenTex. OpenLogo. E tal. Todas as informações tiradas de quem? Do comando. File. Valeu.